Material esportivo. Muita gente pergunta da renovação com a Umbro. No canal do Nicola, o Rueda deu uma entrevista e falou sobre esse assunto. Põe na tela as aspas dele, Johnny, por favor. O timing do material esportivo é demorado. Para lançar a linha e começar a vender demora seis meses. Seis meses? Eu louco. Então pensamos em dezembro e começamos agora. Chamamos todas as empresas, falamos sobre as necessidades, reforcei a linha popular que quero combater a pirataria. Combater com preço e qualidade. Não vai ser de jogo, mas com qualidade aceitável. Algo oficial e acessível. Colocamos tudo isso para todos os fornecedores e estamos na fase deles mandarem a proposta. Houve a primeira rodada de negociação. Vão colocar no papel e decidimos se renovamos a Umbro ou partimos para outra solução, disse Andrés Rueda, ao canal do Nicola. Muita gente pergunta do material esportivo, fala a Umbro vai renovar, não vai renovar. Termina agora, no final do ano, o contrato com a Umbro. Segundo a matéria da Gazeta Esportiva, o Santos, além da Umbro, fala com Nike e Adidas. Vamos ver como que vai acontecer essa negociação. Um palpite, eu acho que renova com a Umbro, mas não tenho informação. Só um palpite e acho que está muito boa a Umbro. Gostaria de Nike e Adidas no peixe, Caio? Ah, cara, como um todo, Adidas, eu gosto muito do material esportivo da Adidas, mas também o material da Umbro é de qualidade, cara. Muita qualidade, sem dúvida. Muita qualidade. Nesse teu palpite aí, eu acho que ele tem um fundo de, não é nem informação, mas um fundo de verdade ou uma linha de raciocínio. Eu me recordo que essa camisa atual do Santos, a questão do raio, aquela coisa toda, foi uma coisa específica já para o Santos. Então, foi a Umbro tentando fortalecer os seus laços aí com a atual diretoria, porque normalmente as empresas têm aquela coleção que serve para todos os clubes, todas as seleções, e só muda a cor. E a Umbro fez algo específico para o Santos nesse momento. Sim. Não, e a Umbro tem história no Santos. Chegou em 97, saiu em 2011 e depois voltou em 2018. Eu gosto muito do material da Umbro. Noronha, você manteria a Umbro? Claro que a gente não sabe os valores, né, mas você gosta de outras marcas? Pode fazer o Merchan aí, tranquilo. Não, até porque a única que já me mandou presente foi a própria Umbro. Então, se eu fosse fazer, era para eles. Se quiser me mandar mais uma nova, super agradeço. Não, eu gosto da Umbro em termos de material, né, o que eu posso analisar, não estou nem falando da questão financeira. O problema da Umbro, usualmente, é a falta de material para a venda. Só que a gente esquece, quando a Nike esteve no Santos entre 2012 e talvez 2014, enfim, foi muito, muito, muito ruim. A Nike foi até 2015. 2015. Era um material de baixa qualidade e a venda era fraquíssima. O Santos teve vários problemas com a Nike, tanto que encerrou para fazer aquela parceria mal sucedida com a capa, que também foi ruim, e voltou a melhorar essa questão com a Umbro, que tem problemas, mas em relação aos problemas que as duas marcas anteriores tiveram, são muito menores. Eu renovaria com a Umbro, claro, pensando no material e nessas questões financeiramente, precisaria analisar. A gente não tem os valores, mas eu não vejo problema algum com a Umbro em comparação às outras. Nem eu, Caio. Sem voltar ao passado, mas a Nike, na verdade, era a Netschus que estava por trás e a capa também não era a capa italiana e por aí vai. Essas gestões aí, né, sempre tem um negócio. O Alex Santos diz o seguinte, Nike não, é um superchat. Nike não, piores materiais que já tivemos. Talvez por esse motivo que o Caio falou, né. A Nike era a Netschus, essas diretorias que ajudaram muito o Santos nos últimos anos.